Olá galera do meu coração, uma novidade mó da hora que chegou na loja aqui ó Tamaguchi isso daqui ó, filma aqui pra mim te mostrar os modelos que a gente tem disponível Cara, é uma diversão melhor que a outra, deixa eu abrir aqui só hein Olha só, Tamaguchizinho com várias funções, 168 personagens pra te escolher Tu alimentar ele e te divertir, faz o seguinte ó, vou já te mostrar como é que funciona Então sim, bora lá galera, tu que comprou o Tamaguchi com a gente ó Primeiro passo é tirar esse plásticozinho aqui ó, e ele vai ligar automaticamente Aqui tem o botão de status, select, reset, decide, que é pra escolher e cancela, tá bom? Vamos aqui ó, selecionar o animalzinho, eu vou escolher o pandinho ó, aperta decide logo depois Aqui é pra te escolher o horário, aqui eu vou botar ó, é 14 horas, 2 horas da tarde e escolhe Agora aqui tu escolhe os minutos ó, agora são 2 e 10, pronto, aí ó, decide, tá bom? Escolhe o nome aqui ó, aqui tu vai selecionando, tem o Joy, tem o Eve, tem o Jim, eu vou botar Mai, tem Sui, tem o Tom, vou botar o nome do pandinha de Tom É aqui ó, em decidir e pronto, tá nascendo o pandinha galera Agora aqui ó, é só tu ver as coisinhas e cuidar dele ó, nem select aqui ó, lá em cima tem o tempuzinho Essa aqui ó, que é o bonequinho lá em cima ó, pra alimentar, vamos ver lá se o pandinha tá com fome Escolhe a comida ó, tu pode selecionar esse daqui, ou essa tortinha, ou esse pão Vamos aqui no pão, pronto ó, escolhe quem decide ó, e vai comer alimentando ele, tá bom? Tu pode brincar de várias formas aqui, tá bom? Ó, se tiver com vontade no banheiro, leva ele no banheiro, aqui é pra te brincar ó Ali é pra te ver como é que tá o coraçãozinho dele, se tá tudo ok Aqui embaixo é pra te conversar com ele, aqui é pra te dar o medicamento pra ele Aqui ó, pra ver se tem algum recadinho pra ti E aqui é pra te ler uma historinha pra ele, tá bom? Então é isso daí, esses são os comandos básicos Aqui tu vê o status, select tu seleciona, pra te resetar é aqui no meio Aqui tu escolhe e o cancela aqui, tá bom? Tamo junto!